E aí o Segundo? Equipador, da Dra. Westside Com o Bragaão, esse é o B&M da Segunda-Ele Equipador, da Dra. Westside A loja dosérios e os assuntos é confiável Opa, 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 opa Passa um pouquinho que eu vou testar agora o Subã Equipador, da Dra. Westside Paga a matéria Ei, 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 moné Se tu não tem seu paparedão Não entra não, papai O grande que sacocode a galera O chão vai tremer Aí, beleza A gente tá com medo Tem que levar A gente vai cessar Se te apresenta E que barulho Abriu esse saco E a minha concorrência E a minha concorrência Os mundos Os mundos O que eu deixo não Sou liberdade A minha alma mora em cima Vai Esse saco Tem que respeitar